Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim tá ali Tua mais completa tradução alguma Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto Chamei de mau gosto que vi de mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que era antes quando não somos mutantes Que fosse um difícil começo, um contexto que não conheço E quem vem de outro sonho, feliz de cidade Aprende depressa chamar-te realidade Porque és o avesso, o avesso, o avesso, o avesso Do povo oprimido nas filas, nas filas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Duas oficinas de florestas, teus deuses da chuva Pan-Américas de Áfricas utópicas Com o mundo do samba mais possível Novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E os novos baianos te podem curtir numa boa Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar É que eu sou filho único Tenho minha casa pra olhar Tchau, 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 tchau Cascas, Cascas, Cascuda Cascuda